Olha, nós vamos ver agora na reportagem do nosso querido Helder Felipe que a Polícia Civil do Piauí apreendeu 10 tabletes de crack e cocaína e duas armas de fogo, além de munições, durante a operação neste sábado em dois sítios na cidade de Timon, no Maranhão. Um homem foi preso por tráfico de drogas. Helder Felipe vai trazer em detalhes. A Polícia Civil do Piauí e do Maranhão deflagraram na manhã do último sábado uma operação com cumprimento de três mandados de busca. A ação foi coordenada pelo DENARC, Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, e resultou na apreensão de drogas, como crack e cocaína, e na prisão de um homem de iniciais, J.D.A.C.O., pelos crimes de tráfico de drogas e posse regular de arma de fogo. Os mandados foram cumpridos na zona sul de Terezina e em dois sítios da zona rural de Timon, no Maranhão. A polícia conseguiu apreender 10 tabletes de cocaína e crack. As drogas eram prensadas e, em seguida, enterradas ao chão. Elas só foram localizadas graças ao trabalho dos cães da Polícia Civil. O sítio conseguiu apreender em flagrante um indivíduo e apreender 10 tabletes entre crack e cocaína. E conseguimos apreender também um maquinário, como a prensa. Inclusive, tinha entorpecentes ainda nessa prensa, cocaína na prensa. Apreendemos também balanças industriais, né? Utilizado para pesar aí grande quantidade de entorpecentes. E o indivíduo que foi preso lá realmente relatou que ele tinha essa expertise na prensa do entorpecente, que embalava também. Então, aí conseguimos identificar esse local. Também foram apreendidos insumos para misturar com as drogas. Duas balanças industriais, prensa hidráulica, além de apetrechos para o acondicionamento de entorpecentes e duas armas de fogo. Lá nesse terreno do sítio, onde não havia moradores, somente uma casa, e havia vários tonéis enterrados lá, tonéis esses, que já eram preparados para receber esses entorpecentes em larga escala. Então, o que a investigação está apurando é que esses sítios, eles eram utilizados para essa guarda dos entorpecentes, até porque lá ficava tampado, com areia por cima, com folhas. Só foi possível descobrir através aqui dos cães, tanto da nossa cadela aqui da PC Piauí, quanto dos cães também do Maranhão, que participaram da ação. E aí conseguimos identificar que lá eram utilizados esses tonéis para armazenar os entorpecentes. Está aí, parabéns à delegada Alexandra, a todos que fazem o DENARC, sempre combatendo o tráfico de drogas. Ali nós vamos agora falar da Protecar Brasil, a sua, a nossa proteção veicular, mais de 50 mil associados em todo o território nacional. Então, vamos lá.